Gente, olha o que chegou aqui pra alegria da galera, meu Deus, churros da mami, gente, olha que carinho, que capricho, tô chocada, chocada, nossa, que delícia, muito obrigada. Olha só, hamburgueria Nunes, em peso aqui pra gente, hambúrguer de bacon americano, salada, tem de cheddar ali também, gente, vocês são incríveis, tudo quentinho, tudo bonitinho, muito obrigada. Tá gostoso? A gente não vai engordar aqui não, né? Imagina, imagina, não vamos engordar não. Só tem blogueira aqui, gente, só blogueira. E aí, hamburgueria Nunes, tá aprovado? Copy? Bom, bom. Quando vocês acham que acabou, Madame Grimm Pizza chega aqui com mais delícias pra gente comer, olha isso, melhor pizzaria de Guarulhos, tá? Sigam muito lá, que agora a gente vai se acabar, meu bem. E aí, hamburgueria Nunes, tá? E aí, hamburgueria Nunes, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.